Olá, meu nome é Pedro e hoje eu vou falar um pouco sobre os dados estatísticos dos cães abandonados no país. Não é mistério para ninguém a enorme quantidade de animais abandonados nas ruas. Basta sair de casa e andar por pouco tempo que provavelmente você irá encontrar com um cão que vive abandonado nas ruas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Destes, 20 milhões são cachorros, enquanto 10 milhões são gatos. Para você ter ideia, em 2010, o continente inteiro da Oceania tinha cerca de 36 milhões de pessoas. E isso são números referentes a 2014. É muito provável que a situação seja até pior. Por isso, vários cientistas e vários veterinários indicam uma solução prática para isso, que seria o controle da população e dos animais de rua. castrando eles, fazendo as coisas para que possa reduzir essa população e com o tempo, reduzir mais ainda o número de cães abandonados nas ruas. Olá, meu nome é Guilherme e eu vou apresentar um pouco do nosso trabalho e os motivos de termos escolhido este tema que se relaciona a animais abandonados nas ruas de nosso bairro. Percebemos que muitas famílias que para cá se mudaram, indo morar em apartamentos, optaram em abandonar nas ruas os seus animais de estimação por não ter como cuidar deles, pois os apartamentos muitas vezes são pequenos e sem condições de mantê-los, além das restrições dos moradores e vizinhos. Como sabemos, há um grande número de cachorros nas ruas públicas em condições precárias de fome, frio, sede e sem cuidados com a saúde. Muitas vezes, estes animais procuram alimento em lixeiras e lotes vagos, encontrando muitas vezes alimentos e água deteriorados ou contaminados e que lhes causam doenças e infecções. Outras vezes passam longos períodos de tempo sem encontrar alimentos que possam saciar sua fome. Como não temos condição de adotar e cuidar de todos eles, optamos em pelo menos oferecer um pouco de alimento e água, dispondo-se em alguns lugares estratégicos do bairro. Para isto, providenciamos vasilhas adequado, obtido de reciclagem, colocamos uma porção de ração que adquirimos através da cooperação dos colegas do grupo e também água limpa. Após percorrer as ruas do bairro Castelo, identificamos os locais de maior frequência destes animais, então procuramos locais seguros onde colocar os recipientes com alimento. Percebemos a satisfação dos cachorrinhos que perambulavam pelos locais a receber alimento e água, além de carinho e atenção. Constatamos que os animais em situações de abandono também são carentes de atenção e cuidados, da mesma forma que os animais que temos cuidados em nossas casas. Além dessas ações, percebemos a necessidade de outras ações mais consistentes e eficazes para evitar a grande quantidade de animais abandonados nas ruas. Para fazer nosso trabalho socioambiental, nós pensamos em uma forma de conseguir distribuir a ação para os cachorros sem donos, da forma que menos atrapalhasse o meio ambiente e fosse fácil para a população manter o projeto. Para conseguir fazer isso, nós pegamos potes de sorvete e reutilizamos para diminuir a quantidade de lixo jogado fora. Após, nós fizemos furos nos potes para caso chovesse a chuva não estragasse a ação. Depois disso, nós escrevemos mensagens no pote para falar para a população continuar nosso projeto. Depois, nós colocamos a ração arrecadada nos potes e escolhemos locais na Praça Manuel de Souza Barros que possam ser vistos com facilidade e que fossem de fácil acesso para os cachorros. Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Orsas e vou falar um pouco porque escolhemos a Praça Manuel de Souza Barros, localizado no bairro Castelo, como local para colocar um potes de ração lá. Nesta praça, há muitos cachorros de ruas, porque lá tem um espaço agradável para eles correr, brincar e conviver com os cachorros domésticos que os moradores levam para eles brincarem. Nas quartas-feiras, sempre tem food truck na praça e reparei que os cachorros ficam rodeando as pessoas que estão alimentando na esperança que eles dão algum alimento para eles, mas infelizmente nem sempre isso acontece. Agora, você verá uma entrevista do nosso grupo com um morador do bairro que fala sobre a situação enfrentada pelos cachorros de rua. Oi, meu nome é Gabriel, eu sou integrante do trabalho de Saço Ambiental e hoje estou aqui para entrevistar o morador do bairro Castelo sobre a nossa ação. Oi, tudo bem? Tudo bem. O que você achou sobre a nossa ação de distribuir comida a cachorros no bairro Castelo? Foi uma ação bastante beneficente para os animais na rua, porque hoje os animais são bastante maltratados, para as pessoas e com essa ação, tanto que auxilia ele, como motiva as pessoas a fazer um ato solidário, que ajuda os animais hoje, porque muitos animais ficam na rua. Então, é uma ação muito beneficente, muito benevolente. Estamos muito satisfeitos com o resultado do nosso trabalho. Alimentamos muitos cachorros e notamos a diferença no comportamento deles. Eles ficaram mais felizes. Esperamos ter incentivado os monitoradores do bairro a cuidar melhor dos cachorros abandonados alimentando-nos. Esse foi nosso trabalho. Obrigado por assistir. Obrigado.